Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só pessoal, eu queria estar mostrando aqui uma janela que eu vou estar filmando aqui agora e esse tempo atrás eu peguei uma casa com quase oito janelas, acho que quatro portas então a gente teve um trabalho extra muito grande, essa despadrilha que tem muita limpeza pequena aí no mercado fazendo essa janela e então o que eles estão fazendo, eles encaptam toda a janela, não tem como eu estar chumbando a janela com esse papel longo lugar essa parte de cima toda com papel aqui, aí o que eu vou estar fazendo aqui agora, eu cortei aqui essa parte aqui, já arranquei aqui não deu para mim estar mostrando calor a você, tem que arrancar essa parte aqui também, tá vendo? então um trabalho extra que não era da gente pedreiro né, então as lojas que estão vendendo essas janelas que estão fabricando elas estão transferindo esse trabalho extra para nós pedreiros né, então na outra casa quando eu peguei esses tempos atrás aí foi oito janelas e quatro portas, eu fiquei um dia só para fazer isso, porque eu não posso, eu tenho que garantir olha só como é que eles fazem aqui, tá vendo? aqui está tudo encarpado, aqui por trás também, por cima tudo eles cozem tudo, quer dizer, eu não posso chumbar a janela dessa forma, porque a janela vai ficar solta eu tenho que estar arrancando essas coisas aqui ó, tá vendo só, então aqui eu já cortei com uma faca aqui tá vendo aqui ó, e aqui eu já cortei aqui tudo, então eu vou ter que estar passando uma fita crenta aqui agora para modem não estar danificando a janela do cliente aqui né, porque a gente tem que dar a nossa garantia garantia, só que eu acho que eles tem que dar garantia deles também né, porque eu acho que se ela vinha toda bem embaladinha, ele deveria embalar só até aqui ó, só até nesse canto aqui ó, aí eles cobram de um lado para o outro quer dizer, todo esse trabalho que está sobrando para nós aí né, olha só pessoal, olha a qualidade da embalagem da janela, olha só, e ela estava passando aqui em cima aqui pessoal, tá vendo ó, eu estou passando a fita aqui ó, olha só, é um trabalho a mais, porque eu não posso cobrir essa outra parte aqui ó, olha só essa parte que eu não sei com chumbadores aqui, então essa parte eu não posso estar cobrindo, e eles estão mandando toda coberta aqui pessoal, tá vendo aqui ó, eles cobram tudo, quer dizer, eles não estão pensando num profissional que vai estar, vai ter esse outro trabalho, um trabalho que seria deles né, então essa parte aqui tem que estar limpo para nós, jogar o cimento para chumbar né, olha só, tudo solto, aí já pensou se eu chumbar a janela assim, eu vou estar danificando a janela do cliente, tá vendo ó, olha só, eu vou estar danificando eu vou estar queimando, o cliente vai querer cobrar de mim que perjuízo aí né pessoal, olha só pessoal, agora finalizei aqui de, para estar passando a fita nela, eu deixei esta área aqui livre né, e é para estar onde vai pegar o cimento né, para estar chumbando, o aplicador vem aqui né, vai chumbar, vai bater mais outro, só eu vou estar colocando ela aqui ó, nesse lugar aqui, eu já nivelei aqui, primeiramente pessoal, eu saí, primeiramente eu chumbi esta porta né, só que você vai deixar um tamanho aqui que, que passa aqui, tá vendo, tá pessoal, olha só, eu vou ficar aí com, quase um centímetro aí debaixo da porta aqui ainda, olha só, aí daqui pessoal, esta porta aqui em cima, eu joguei o nível para cá, e para aqui em cima pessoal e aí e aí Tchau, tchau Tchau, tchau